E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do atraso na liberação das encomendas quando chega em Curitiba pela fiscalização, pela alfândega, pelos relatos que eu vi de muitos atrasos, o pessoal tá um pouco desesperado apesar que já nesse mês de dezembro já deu uma boa caminhada, mas eu vou dar uma comentada aí, falar um pouco dos prazos que demorou mostrando o meu próprio relato aqui que eu tô aberto aqui pra vocês e também os comentários que eu vejo no canal, nos grupos de importação, beleza? Lembrando que isso vale pra celulares, pra produtos que tem mais chances de serem taxados, como tablets também, às vezes notebooks não sei se alguém importa isso, talvez não compense tanto eu acho, na minha opinião, né? Mas enfim, são esses os tipos de produtos, então se você já gostou da ideia de vídeo já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal se você gosta de assuntos de importação e tecnologia no geral. Então bora pro vídeo! Bom pessoal, vou começar primeiro explicando a situação pra quem não sabe o que tá acontecendo, não sabe se a sua encomenda tá atrasada ou não O que que eu percebi? Eu vi que muita gente aí recentemente, né, tava reclamando que o seu objeto tava chegando aqui no Brasil a encomenda tava chegando, só que passava uma semana, duas semanas, três semanas e não saía desse status aqui de objeto recebido no Brasil Pessoal, primeiro aviso, primeira dica que eu dou aí pra vocês, geralmente quando começa a passar de 5 dias, 10 dias e o seu objeto não é liberado não aparece esse status aqui ou não aparece mais nada, né, só fica nisso daqui preso, é porque ele provavelmente vai ser taxado No meu caso eu não fui taxado, né, aconteceu uma sorte minha, eu vi muita gente também relatando isso, mas eu vou deixar pra comentar isso mais pra frente do vídeo E aí, muita gente tava preocupada com o estado do objeto, se poderia ser extraviado, qual o prazo que ia demorar pra ser liberado Enfim, pessoal, o que que eu ouvi de relato? Eu vi que muita gente tava com as encomendas chegando em novembro, lá pro final de novembro E por que isso? Provavelmente é por conta do 11 do 11, tiveram muitas vendas nesse período E aí a fiscalização brasileira não deu conta de fazer toda a fiscalização de inúmeros produtos que chegaram de lá da China Também de outros países que tiveram promoções, né, aqui no Brasil E aí eu percebi que quem recebeu a encomenda lá pro final de novembro, comecinho de dezembro Tava chegando a demorar duas, três, até um mês, não foi a maioria, né Mas eu vi gente demorando até um mês pra ser liberada a sua encomenda Então se tá acontecendo isso com você, que chegou o seu pacote aqui no Brasil E passou uma semana, duas semanas e ele ainda não foi fiscalizado Fiquem tranquilos que isso é normal, as encomendas estão sendo liberadas aos poucos Mas o que eu vi agora em dezembro? Os casos de dezembro, pelo que eu vi, a situação já melhorou bastante Como foi o meu caso aqui, que chegou no dia 15 do 12 E somente em oito dias, em sete dias, a encomenda já foi liberada E o melhor de tudo, né, sem taxa Meu caso não foi o único, já falando agora sobre a taxa, né Dela ser liberada sem taxa Eu vi já outras pessoas falando aqui, receberam o celular sem taxa Isso nos comentários aqui do canal, em grupos de importação Outra dica que eu já mostrei aqui pra vocês é olhar também anúncios do AliExpress Que você pode clicar aqui em avaliações Já clicar aqui em avaliações do seu país Também dá pra fazer isso pelo celular, pelo aplicativo também E aqui em mais recentes pra ver as mais recentes, né Você pode ver até aqui a última avaliação que as pessoas escreveram, né Não fui taxada, chegou em menos de 30 dias corridos Ou seja, o meu caso não foi um caso isolado Eu percebi que muitas pessoas de Hong Kong que tiveram envio por Hong Kong Não sei se tem tanta influência nisso Eu acredito que sim, né Porque eu vi somente pessoas de Hong Kong E somente pessoas da Suécia, um pouco da Suécia Que tiveram as suas encomendas que passaram sem taxa Mas já fica a dica, se vocês tiverem interessado nesse celular aqui Poco M3, que eu já fiz vídeo aqui no canal Esse vendedor tem uma chance maior de enviar pelo envio de Hong Kong Você pode também ver, eu já falei essa dica Nas fotos aqui das avaliações aqui dos pacotes que as pessoas postam, né Por isso que é sempre muito bacana Deixa eu fechar aqui o anúncio É sempre muito bacana vocês olharem esses comentários aqui Essas avaliações E olharem a data que ele foi postado Se for algum produto que é muito importado Um produto que é muito requisitado Sempre tem avaliações bem recentes Então, resumindo, pessoal O prazo de mais ou menos duas, três semanas Até chegar a um mês É um prazo normal até fiscalizarem a sua encomenda Mas, como eu disse, né Encomendas que chegaram no mês de dezembro Já estão sendo liberadas numa velocidade um pouco maior Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida podem deixar aqui no campo dos comentários E eu vou ficando por aqui Valeu!